Tá aí Creitão, o lenhador, super sexy com seu tanquinho de malhado, tava lá ele cortando madeira no seu dia feliz, até que de repente Creitão olha para uma madeira e lembra dos seus tempos de moleque, quando ele ficava abraçado, ah mano esse jogo ele é traduzido tá, PC da Xuxa tá travando, pô tá travando aí a live cara, deixa eu ver se tá travando pô aí cês tão me tirando cara, não então é o, então é aí ó, vai Creitão, vai Creitão, vai Creitão, dá nessa madeira Creitão, vai Creitão, fluidez de imagem, vai Creitão, mano é o OBS que tá travando pra mim, tá rodando lisinho, lisinho moleque, lisinho, fluidez de imagem, olha aí ó, Creitão bom de briga, bora Creitão, bora Creitão, o que que você vai aprontar, fala pra gente Creitão, Creitão está sentindo o cheiro do mato do campo, ele sente o cheiro de um homem que passou a vida, agora eu preciso voltar pra casa, tá eu não sei lá, olha esse design do Creitão nórdico, mano já saiu God of War 72, eu tô jogando 4 aqui né cara, o David Jones já zerou God of War Resident Evil Wesker aí, eu tô no... aí pegou o tronco, é simulador de lenhador ou é God of War cara? Se for me avisa, eu tô aqui pra jogar God of War. Valeu Kelson, tamo junto cara. Ainda quer que eu amarre no barco? Não precisa garoto, somente fique no seu canto, seu inútil. Caraca mano, ele carrega o tronco como se fosse um plástico velho. Garoto. Benzema? Para de tratar seu filho como inútil, tá bom? Não tô gostando dessa tua postura aí. Não fez nada até agora, eu tô forçando. Olha lá, o pequeno Gerald, o pequeno Renatinho do... Renatinho do salto. Bora Creitão. Simulador de canoagem, tá? Vamos de canoa! Vamos de pagodinho! Vamos de canoa e pagodinho, pagodinho! Vamos tocando o barco aqui com o Creitão. Vamos passando pela caverna do dragão. Vamos de barquinho, vamos de barquinho. Vamos de barquinho com o Creitão e o Renatinho. Vamos de carbarco com o Creitão e o Renatinho. O Renatinho é o filho dele mano. O Renatinho é o menininho. Creitão e Renatinho, as aventuras de Creitão e Renatinho. E vamos de barco com o Creitão e o Renatinho, só no pagodinho. Tô falando nada com nada. Silvio Geraldo. Rafão, canta a música do Toma Banho de Leite. Ou acabou a água com o Creitão, vai tomar banho... Olha mano, agora que eu percebi a maroteza. Mano, tem como pular essas cenas, por favor? Eu aguento mais. Cutscene, cutscene. Não teve uma cutscene até agora. Eu quero logo descer a madeira, cara. Esse jogo de hoje em dia é muita enrolação, cara. Olha a fluidez de imagem aí, ó. Toma. Travando nada. Aí, ó. Aí, ó galera. Tá aí, ó. Creitão carregando madeiras. Ele tá puxando pau? Ele tá pegando um mega hiper pau. Isso aí, pra quem não sabe, é pau. Pau Brasil. Ah, e agora que vai rolar a briga de Creitão e Renatinho. Vai, Creitão. Madeira! Ô pai, eu vou lá dentro ver se tem um patinete. Será que tem um patinete? Eu vou brincar de patinete. Daqui a pouco eu volto, tá pai? O gente tá muito quieto aqui. Ô pai, tem um cadáver aqui, pai. O que é que essa mulher morta aqui na mesa de casa? Pega a velha da novena e da margarete. Ô pai, mataram a mulher e deixaram aqui na mesa de casa, pai. Ô pai! Corre aqui que mataram a... Eis que vejo minha mãe. Que bosta, o cara tá estragando o jogo. Fica ele tentando fazer humor forçado, né? Eis que vejo meu pai. Eis que vejo meu pai. É a mãe dele, cara. Eu tô zoando. É a mãe dele, cara. Eis que eles me convocam. Convoca pra quê? Pra grande batalha? Apenas aprecia o jogo, rapaziada. Eis que eles me convocam. Aham. Pô, depois eu... Eis que eles me convocam. Pô, mas se puder, eu agradeço. Eis que eles me convocam. Sem piada agora, rapaziada. A cena triste, o cara tá chorando. Ô menino. Eu já falei que não era pra você ficar de sentimentalismo aqui não. Eu tô criando macho alfa aqui dentro de casa, tá bom? Eu tô criando macho alfa aqui dentro de casa, tá bom? Ô pai, mas eu tava fedendo caniça aqui já. E eu fui botar uma vela de incenso pra tirar o fedor. Eu já falei pra você. Aqui dentro de casa. e aí Essa é a mãe dele, galera. Pra quem não sabe, essa é a mãe dele. Morreu. O próprio crento matou ele no God of War 2, tá bom? By David Jones A sereia Quem tá gostando aí da live de God of War Digita eu aí Foi todo mundo embora da live Ah não galera, vocês não sabem apreciar o conteúdo não Agora só ficou os raízes na live mesmo Mas vem cá ver o Krayton Ele tá fazendo fogo ali O que você acha dele? Forte, esse fortão aí Oi? Muito forte Ué, não é esse aí? Muito forte Muito forte? Olha lá o que tá acontecendo lá Ah, o Krayton é um piazinho? Não, o Krayton O Krayton não é esse, o Krayton é outro Quem que é o Krayton? Aquele é o Krayton Nossa senhora Homem forte Aquele é o Renatinho Tá perto Ó o Renatinho, cadê o pessoal? Boa noite pessoal Boa noite pessoal Manda um abraço pra geral aí Que eu vou continuar Abraço pra vocês aí Pessoal Continua na live aí Beijos Abraços Agora sim É nóis Tamo junto Olha aí galera Participação justa da minha grande mãe Barra ADM máximo do chat Tô esperando essa prosa aí Desses dois aí Que não acaba nunca com o Tsen Tem como pular não? Pula Não aguento mais com o Tsen Cara, eu quero o pau quebrando Eu quero o pau quebrando Cara Porque a gente tem que ir no mato Caçar lebres Para a gente jantar Pegadas do que? No orangotão silvestre Rapaziada Eu preciso urgentemente Botar um PC só pra streamar Porque pra mim O jogo tá rodando liso Mas pra vocês Deve estar meio travado Cara Não, na moral O jogo tá rodando lisinho aqui O OBS tá travando Ótimo Opa E agora? Pular o vão Por aqui, garoto Cretamo o careca Bora, Renatinho Bora, Renatinho Pera Pegadas de cervo São novas Por aqui Ah, esse jogo já começou Dar sono, tá? Tô usando O jogo começou faz dois segundos O cara não sabe apreciar O que é um jogo de verdade Pega ele Pega aqui, ó Toma, Renatinho Ele quebrou a ponte Eu vou pegar você Aprende, filhote Aprende quanto do papai tá aqui, ó Machado, Leviatã Nossa, mano, esse Kratos tá muito badass, cara Ele tá muito descolado Kratos tá muito badass, cara Cretão careca Ressurge das cinzas Calma Dá uma machadada, crente Não, peraí Deixa eu dar uma machada Você é um moleque frouxo Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser Para atirar Desculpa Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Por que tá me lembrando eu, CH2? Atrás dele O pau tá quebrando Ai, meu Deus Toma, seu lixo Toma Vem que eu vou dar o uppercut Uppercut Aqui, dá o do marmilho Toma aí, seu Uppercut Ô, Rafão Toma cuidado Toma cuidado nas costas aí, Rafão Pelo amor de Deus Toma cuidado, Rafão Eles tão vindo que nem a formação do Corinthians em 2012 Tá bom? Toma aí, casa grande Ó o grosso, ó o grosso Bora, 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 bora L1 pra bloquear Esquiva Ó o boomerang Machado boomerang Morra Morra Seu lixo Morra, criatura fedorenta Cês acharam que podia me pegar na surpresa Toma, seu lixo Bora, Renatinho Bora, Renatinho Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta Continue a nadar Continue Cara, Creitão e Renatinho tão gostando dessa dupla, tá? Encontre pedras de saúde para recuperar a saúde Cara, tô gostando Tô gostando dessas aventuras pai e filho, Renatinho e Creitão Cara, tô gostando Entrou no velho tempo Mas a mamãe me proibiu de ir até lá A tua mãe tá morta, moleque Agora quem manda em você sou eu Você vai entrar nessa porcaria aqui, ó Não dá na mão desse moleque Esse moleque é frosso, cara Esse moleque não acerta nem Esse moleque Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Ô, moleque Se você falar mais um ar Você vai tomar um peteleco no ouvido Ok Cuidado, Droger Durante o combate A barra de saúde do inimigo é exibida Acima dele quando Ele recebe dano Ou está na mira de Creitus Toma, lixo Isso aqui eu mate só no combo Ó Só no machado bumerangue Só no machado bumerangue Só no machado bumerangue Só no machado bumerangue É, perca Aqui eu mate só no machado bumerangue, tá Só no machado bumerangue Ai Machado bumerangue Toma, lixo Toma, seu lixo Aprende a respeitar Quem sabe jogar God of War Tá, porque 2007 2007 God of War 1 Eu zerei o puzzle do vazinho lá De fazer o nheque-nheque, tá bom 2007 Eu já jogava God of War Tá Eu zerei aquele puzzle E esse puzzlezinho de corrente Não vai ser nada pra mim, tá bom Tá bom Tá baixo Tá baixo Tá baixo Tá baixo o volume da play, mano Ou tá bom Eu baixei um pouco o volume aqui, véi Tá baixo Ou tá bom Olha pra cima Deixa eu ver aqui Tá Agora era o puzzle do Puzzle da corrente O que a gente precisa fazer É pegar o machado Rita E jogar aqui Congelei Agora a gente pega aqui a bolinha E abre Não, peraí Eu sou burro, mano Vai, bolinha Volta Primeiro eu puxo Vai, moleque Agora eu pego o machado E dou-lhe O sapato Você congelou Legal Eu sou um gênio do puzzle Tá bom Isso aqui é brincadeira pra mim Então Legal Bora Que horas a live acaba? Não sei Acaba quando eu disser Que eu já tô de saco cheio de trabalhar Morra, moleque E se o Ibama pegar Esses dois tá encrencado, tá? Se o Ibama pegar Tá encrencado, tá? E ele Continua vivo Sua faca Não Termine o que começou Não dá Bora, moleque frouxo do caramba Deixa eu ensinar pra você, filho Como que mata um ser Aqui, ó Ô, pai Tá sangrando, pai Vai matar o bichinho Olha o bichinho aí, pai Moleque Você ainda É inexperiente Cuidado que tá vindo aí O seu amigo O Xereque Calma na boca, moleque Eu tô sentindo o cheiro do Xereque por aqui O Xereque tá por aqui, moleque Ô, pai Ô, pai Que papo é esse de Xereque, pai? Eu tô falando pra você A gente tá perto do pântado do Xereque, tá bom? Agora vamos levar Esse sirvo embora Porque a gente tem que fazer o jantar Pô, pai Mas eu queria ver o Xereque agora Ai, o Xereque aí, pai Sai, Xereque, meu cedo Ai, pai Olha aí, o Xereque chegou Toma, Xereque Me dá comida, Xereque O Xereque levou nossa comida, filho O Xereque levou comida, filho Ô, pai O Xereque chegou mesmo Meu Deus O Xereque chegou O Xereque chegou Pressione quadrado para atirar flechas com o ateu Segura ali dois Caraca, moleque Vai, moleque Vai Cuidado 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 Calma aí que eu tô aqui Vai, vai, vai atirando flechas Vai atirando flechas, moleque Ai Vai dando flechada, moleque Pega ele Ah Ah, essa pedra machuca, moleque Essa pedra machuca, tá Morra, moleque Vai Dá nele, dá nele Pega flecha, pega flecha Dá flecha nele Sai daí, ateu Eu vou deixar você morrer Ateu Não tem o controle Cê não leva esse moleque pra igreja não O moleque é ateu Cuidado Cuidado Péssimo pai Toma seu lixo Morra Inútil Lazarento Toma Morra Miserável Nossa, quebrou o pescoço do xereque, velho Ele quebrou o pescoço do xereque Toma isso aqui Não, depois que tá só a carnice é fácil, né moleque Acha que eu tenho medo Você não é nada pra mim Garoto, olhe pra mim Olhe pra mim Garoto Olhe pra mim Conseguimos Moleque patético Calma com ele, rapaziada Calma com ele Ele é um jovem moleque ainda Você não está pronto Você não está pronto mesmo Que? Isso é sério? Eu achei o cervo Provei meu valor Mas você é fraco ainda, moleque Nós vamos pra casa Olha o tamanho dos bichos nessa floresta Como é que você vai tancar os bichos, seu fraco? Não fosse teu pai careca aí do teu lado Você tinha morrido, tá bom? Há muito tempo Eu consigo Você não está pronto Boa, querida Pega a cinta, querida Pega a cinta, querida O filho quando está maroto assim Respondendo pai É só cinta, querida Não adianta nem machado Esse pai está maroto Não quero ouvir sua voz Boa Era isso que eu queria Respeito Faltando com respeito com o careca, mano Vambora, vamos pra casa Vamos pra casa Cadê nosso cervo falando isso? Porra, a gente matou o cervo Eu quero levar o cervo embora, cara Mano, a gente lutou contra um gorila de 72 metros Pra deixar Peraí, tem um Tem um Peraí, eu levo o cervo embora, cara Cadê o cervo? Peraí Cadê o cervo, cara? Peraí, eu quero o cervo, mano O que é isso, cara? O que é esse cara morto aqui? O que é que tem aqui embaixo? Bora, moleque Seu patético Sabe o que serve? Você é um patético, moleque Você deixou o xeré que levar a nossa janta Tá bom? R3 pra dar o finisher direto Deixa eu tentar dar o finisher nele Ué 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 Boa, Atreus Boa, Atreus Eu não quero dar finisher Toma, seu lixo Vai, Atreus Dá as flechadinhas aí Dá as flechadinhas, vagabouro aí Bora Boa Boa, moleque Mapa atualizado Novo local encontrado Cabana do xeréque Rafão, cria a sala personalizada Com inscrito no EFREF Sou seu fã Pô, mano Hoje a gente não vai de free fire não, cara A gente já entrou na vibe Os jogos do Alanzó, cara Chibata 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 Ai Mano, tá jogando machado Mano, eu tô penando, né Olha o cara do igual É nóis, mano Que isso O machado não tem efeito Tem que dar na mão, então Peraí Então toma Então toma na mão Toma na muqueta Toma na muqueta, moleque Se não é na machadada É na muquetada Toma Ó a muquetada Toma na muquetada É o Percat No single leg do Percat Eita, mano O Kratis já foi da WWE, cara Eu sabia que o Kratis me lembrava alguém É o Big Show, velho É o Big Show Ele já foi da WWE, cara Esse cara aqui já foi da WWE Todo mundo sabe Mano, esse cara tá dando umas nu seco No filhote dele, velho Coitado do filho dele Tô tomando só na Só na Jabiraca Mano, não manda essas coisas não, cara Eu já vou Eu acho que no final da live Vou dar uma passadinha no FIFA Mas vocês se comportarem Só no caminho lá Eu não sei Agora silêncio Estamos quase chegando Pô, tá da horinha jogar esse God of War, tá bom? Vocês tão gostando desse God of War Ou pode trocar o jogo depois Amanhã na live de amanhã Vocês não querem mais ver a cor desse jogo Eu tô achando que esse jogo Amanhã na live de amanhã Vai bombar, tá? O Kratis quer saber do jogo O cara só fica flodando Pra mim jogar Free Fire, mano Eu já vi que eu sou o cara do Free Fire eternamente Eita nossa cabana aqui, velho Chegamos na nossa cabana Entre, garoto Rapaziada, esses eventos de 10 horas do FIFA Mobile Se eu entrar amanhã Vai estar lá do mesmo jeito Ou eu só posso pegar na hora? Eu posso fazer na live de amanhã, cara Isso aí Se bem que pra apostar no hype mesmo Tinha que ser agora, né? José Orlando mandou um real Ação joga Free Fire Quero muito ver a sua gameplay Coisa linda, garoto Chegamos em casa e estamos salvos, né? Essa é a parte Moral da história Nunca sai a noite para caçar servos A não ser que você queira ser atacado pelo xereque do pântalo Moleque, agora você vai tomar a surra de cinta Porque você me respondeu lá Tá bom? Moleque, ontem você tava com diarreia ali Tava cagando, porra Moleque, ontem eu fui lavar aquela porcaria Daquela tua cueca com amorrinho intoxicado, moleque Olha minha mão que tá fedendo bosta ainda Daquela tua cueca que tava com diarreia Vou fazer uma dublagem aqui Ficou cringe pra caramba Que dia tem nave de Free Fire, Rafaão? Talvez amanhã eu jogue um pouquinho o cards Olha o Wallace aí, mano Sua raiva pode consumir você O caminho é difícil E você, Atreus, não está pronto O que foi isso? Quieto Meu Deus O Crete pegou a manhã daquele cara ali Eu não gosto de homem cagueca A Valdinete, pô Creitão, você não sabe? Seu marido da Valdinete, aquela que você pulou a cerca lá? Só me fala o que eu quero saber Você pegou a Valdinete Ô Valdinei, vai embora Eu não peguei a Valdinete não Ah, mas então ela gosta do careca, né? Ela gosta do careca, né? Mas com certeza... Como é que a Valdinete me trocou pra isso aí? Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta pra isso Seja lá o que procura, eu não tenho Melhor ir embora Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada Tão superior a nós Tão inteligente Esse maluco parece um lutador de WW O que é que esse cara quer, mano? Vai embora Vai embora, rapaz Mas eu quero sim Eu quero ir embora Ih! Ah não, não deixa não, Creitão Chibata na cara dele, Creitão Ô Creitão, tomou um tapa na cara Dá-lhe uma nele Dá-lhe uma nele, Creitão O Creitão O Creitão que eu conhecia a raiz Descia a Chibata, mano Parece o Croner McGregor mesmo Ó Ó Ai Eu avisei Finalmente Chibata Chibata Você não viu? Não, 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 não Não, não, não Não, não I Não, não é certo Minha vez Minha vez Minha vez Lug находится de margem Meu Deus Olha o Jeff Hardy com o voo do anjo Ninguém aqui ao lado Pô, já dá pra quebrar ele na pancária? Não toma seu bicho Não toma seu pedaço de bosta Não toma seu inútil Shibata Shibata Uppercut Tá legal ver o Krayton Ai ai, olha o combo Dá nele Krayton, dá nele Krayton É ele Krayton Cuidado que ele tá vindo Shibata, Krayton Desce a Shibata nele Krayton Ah, Krayton Meu Deus, Krayton, Krayton Tomou o Hitchcock Fala o que eu quero saber e a dor para É bem simples Por que tem duas camas na mesa? Ih, ele quer pegar o filho do Krayton, mano Olha que jogo Family Friend, mano Olha aí, com a família brasileira Agora, bota a mãe para assistir também, cara Olha que jogo Family Friend Olha que jogo O YouTube adora isso aí, mano Olha o suplex Meteu o suplex, cara Meteu o suplex do... Do Brock Lesnar Que cara chato também Ele quer matar o filho do Krayton Você jamais deveria ter vindo para Midgarden Então, quer tentar de novo? Você fala demais Vai, Krayton Desce a porrada nele, Krayton Desce a madeira, Krayton Desce a madeira nele, Krayton Pega ele, Krayton Desce Krayton, não apanha, Krayton A gente quer ver o seu... O Krayton vai morrer O Krayton vai morrer, cara Fura Espartada Bora, Krayton Amassa ele, Krayton Amassa Ai, Krayton Nice, Krayton Nice, Krayton Mano, esse cara não morre, velho Nossa, mano Agora eu tô bolado, tá? Bolado É o percante Single lag do Garmin Lock do jeito que ele gosta Agora sapateou O Krayton tá equiparável O babaca Caraboca Caraboca Cadê ele? Ainda tá me entediando Que isso, cara? Você tá apanhando que nem uma... O que tá escondendo? Tô escondendo isso aqui, ó É um tapa que eu vou dar na tua cara, rapaz Ai, ai Você é um imbecil Pega uma chave Não tenho tempo pra isso Agora a brisa ficou feia, tá? Agora virou aquelas brigas de boteco Ai Toma Ai Ó chibata, ó chibata Ó chibata Ó chibata Vamos, Krayton Vamos, Krayton Rafa Levando uma peia Uma pisa Vamos lá Que lindo Coisa linda Que jogo Family Friend Rafa Casa grande Desse jeito o Krayton vai quebrar o sinal Não O homem tá foito Descendo até a montanha, né? Você viu o Krayton? Ele é muito foito, né? Ele é mais foito que o cacho do Corinthians Né? Erguendo a trave lá em 94 Caraboca Matamos Olha só isso Que cara patético Que cara patético, cara Que cara patético Sabe o que você é? Você é patético Você me deu tédio Deixa eu voltar pra minha cabana agora Se é que existe ainda minha cabana Morreu? Krayton, de volta para casa E agora? Só voltar pra casa Tudo quebrado Tudo com as pedras Toda moída Só voltar pra casa Já tá indo embora? Respostas Mas Você Você Não adianta Valeu, Clash É nóis, irmão Clash Promet Mano, esse cara tá vivo Tá zero quilômetro Sai Mano, ele vai matar o Krayton Pega ele, Krayton Pega ele, Krayton A briga tá feia A briga tá feia Caraca, mano Esse cara é muito apelão Pô, velho O YouTube adora isso aí O Krayton tá puro sangue O Krayton tá puro ketchup É rei leão agora, velho O jogo é meu e seu É o Wolverine agora É o X-Men Então vamos Se quer acabar, então vamos Então vamos acabar com isso aí Vamos acabar Se quer acabar Não vou deixar esse patético Me dar um golpe Não posso, é? Aqui, aqui Toma, seu patético Seu merdinha Ai Pega o machado Dá nele, Krayton Dá nele, Krayton Dá nele, Krayton Irmão O Ibama vai vir aqui daqui a pouco Nós tá quebrando metade dessas árvores aqui, cara O Ibama vai colar aqui Logo, logo Ai Cadê ele? Cadê ele? Vamos ali Fúria espartana Como é que eu fiz pra correr na direção dele? Eita, pega Ai Meu Deus Esse aqui tem que desviar, não pega Aqui eu tenho que tomar? Tá, tem que tomar aqui Aqui eu tenho que tomar Wesker! Eu vou te matar Eu vou acabar com você Mata! Krayton, tá pela boa Krayton Pega ele, Krayton Tá pela boa Tá pela boa Escreitão 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 Valeu, Tony do Havan É nóis, irmão Olha o Family Friend Olha o Family Friend Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Eu achei que você De todos os que eu já enfrentei Fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa Mas não Quer sentir, então toma Ah, percante Que lindo A criança de casa Meu Deus do céu Meu Deus Isso aqui não é conteúdo pra criança de casa, não Cara, quebrou o pescoço aqui O frango O Krayton tá parecendo a galinha da Angola Que vai sacrificar, meu irmão Tá parecendo o frango caipira Quando a tua tia do interior Vai fazer um frango, meu irmão E ela vai lá no galinheiro Ela começa a girar o frango pelo pescoço Pra matar Uma vez eu vi uma mulher matando um frango Nunca mais quis comer um frango Na minha vida, cara A mulher girou o frango pelo pescoço Quebrou o pescoço Tá vivo ainda Conhecia Sabia do meu passado Como me acharam Depois de tanto tempo Tá devendo Tá devendo aí, Krayton Tá devendo Olha só Quem acha que o Krayton é talarico E pegou a mulher daquele cara Digita 1 Quem acha que o Krayton Só tá sendo perseguido Pelas suas tretas passadas Dos deuses Digita 2 Pra levar suas cinzas Pra levar suas cinzas até o topo da montanha Nossa, o Krayton tá baleado Depois dessa aqui, tá E o moleque tá lá no porão ainda E agora? Não sei como fazer isso sem você E agora? Quem disse opção 2 Acertou, né João Gabriel Krayton tá sendo perseguido Pela trita lá do God of War 3 Pra quem jogou God of War 3 Sabe que o Krayton Ele pegou a mulher do Ares O Ares pegou o Krayton de cueca Em cima da cama Com a sua careca Seminua Aí o John Kleber apareceu O John Kleber tava no porão No caso Bora, Renatinho Foi tanto eu Opa, aí pela Coitado, mano Tô com uma dó desse moleque Ele tem uma cara de tão bonzinho, cara Ele deve A gente vai criando Afeição pelos personagens, né Mano Esse moleque aqui Ele tá esforçando Pra No fundo ele só quer Mostrar pro pai dele Que ele não é inútil Tá ligado? Moleque é gente fina, cara Mas eu não tô pronto Não mesmo Mas não temos escolha O que que você não tá aguentando O clã do do Rafão? Mostre o contrário Tem dois clã do Rafão Aí eles tão discutindo No chat Pra ver quem que é O verdadeiro clã do Rafão Meu Deus Leita, meu pai Mandou um real Rafão Entrei agora na live E esse jogo Tá muito pesado Para meu irmão ver Que putarela é essa? Mas é importante Ô, cara Não tenho culpa, mano Cara, mas é Tudo Sangue fake, né Mano É ketchup, cara Eles usam ketchup Nesse aqui É tudo de mentirinha Eu não sei A gente são uns bosta Que vivem na floresta Que eu fiz o que devia ser feito Isolado No pântano do Xereque, velho Bora, moleque Cala a boca Vambora Tá bom Sobe Sobe E cala a boca Você já teve que matar a gente antes, né Não, eu nunca matei ninguém Fazemos o necessário para sobreviver Os animais eu entendo São comida Os joggers Já deviam estar mortos Mas As pessoas Também querem sobreviver Não se deixe abalar por isso Nessa jornada Seremos atacados Por todo tipo de criatura Não se choque Com o desespero deles Não se envolva Com o sofrimento deles Não se sinta mal por eles Nenhum deles Se sentiria mal por você Ah, Crento Era essa que eu queria ouvir Crentão Era essa, Crento Era essa, Crento Crento raiz voltando Tá muito Crento Pai de família aqui Era essa Era essa Essa que eu queria ouvir Crento É Crento falando assim Se precisar quebrar o pescoço Não vai quebrar E cala a boca Posso ver melhor Então vai lá Era essa que eu queria Crento Tá, eu preciso Faz o pezinho Faz o Vuk, Vuk Sentando Tá Não tem pra onde ir daqui Só se atravessar a ponte Tá bom Pera aí Meu irmão Mataram o coitado aqui Mataram o coitado Aqui Véu Vai Atrus Abaixa a corrente Seu inútil Abaixa a corrente Seu inútil Aí Você sabe que eu sei trabalhar Tá entendendo? É Aquele balde pendurado É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odinus Enchem de presentes E os penduram longe do alcance de ladrões Aquele parecia bem velho Dulice O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles As pessoas deviam parar de rezar para monstros Nossa senhora Esse Creiton está muito B10 Tá? Esse Creiton Eu estou gostando dessa vibe De Creiton Careca Ele está de mau humor Que ele já está careca Que ele já está Naquela fase da vida Que o cara já está Só mandando todo mundo ir para casa do caramba Eu estou gostando É desse Creitão aqui Cara Esse Creiton é um B10 É esse Creiton que eu queria, tá? É isso que eu queria ouvir, tá, Creiton? É isso que eu queria de você Tá? Só vai vizinha Pai é pai Protetor Não está legal Estou brincando O Creiton é um bom pai, mano Mas, tipo assim É legal também Ver o Creiton assim Raiz que Arrebenta todo mundo na pancada Ah, mano Eu não sei se eu vou descer lá embaixo Para pegar uma porcaria do negócio Ah, mas eu tenho que pegar XP, né, cara? Mas eu vou pegar essa Michonneira aqui, mano Agora eu vou ter que fazer de novo O puzzle O que é aquilo ali em cima? E o cego, main up? Meu analógio está indo para o lado sozinho, cara Lançou um novo embapê no FIFA Mobile? Rapaziada Quem está gostando aqui no Play de God of War? Quem quer que continue lá na live da manhã Digita eu Quem quer que nunca mais apareça na live Digita Nunca mais Mas mesmo se você disser nunca mais Eu vou jogar porque Eu estou entretido, cara Por mais que dê uma flopadinha na live É um jogo que eu nunca tenho tempo Para jogar em off Então eu vou jogar no final da live, cara Cara, está me incomodando só Aí, a galera está curtindo, mano Tem a galera que sabe apreciar um bom game também Tem a galera que gosta de um joguinho Mas bem jogado Olha lá Peraí, deixa eu ver se não tem baú por aqui, mano Não, não, não Vou descer, não Não, não Ah, não A galera está na vibe Até o Flavio e o Ryuga Que eu achei que estava O controle está com drift Eu não sei, cara O controle está indo sozinho para um lado, velho Agora vai aparecer um dragão, quer ver? Que lindo Oh, Creighton Legal você levar o teu P.A. para conhecer o mundo Creighton Que idiota O círculo está Mano, isso aqui dá uma vibe de Game of Thrones, tá legal? Uh, isso aqui está bom, tá Alguém já assistiu Game of Thrones aí? Ela marcou as árvores que queria na pira Mas por que? Ai galera, estou com uma dor na minha bunda Coisa linda Quer ver que da hora o dragãozão? Venha Sem olhar para trás Venha, garoto Olha aí Bora, Atreus Moleque, vou te levar na igreja aí Você está andando com seus amiguinhos aí Adolescentes do Punk Rock Aí você virou ateu Ah, entendeu a piada? Tem piada na live do Rafa Isso que é legal, tem piada Moleque, Atreus Entendeu? Quanto tempo leva até a montanha? Entendeu? Eu não sei Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tem piada na live do Rafa Tá bom, tá bom Opa Não viram a gente Posso atirar? Espere meu sinal Vai, vou deixar você Vou deixar você ir sozinho, moleque Ai, meu filho Miserável Você não encosta no meu filho não Toma, seu lixo Pega ele Pega ele Nas costas Droga Droger, que que é um droger, cara? Um drogado, um loia Esse droger está fraco, cara Eu já ganhei bagulho para melhorar minhas coisas Encantamentos E ganhei um bagulho aqui novo Dá para a gente upar tudo, né? Ó, a skin do Free Fire Toma Já vou mudar a skin Ó, tem uma zombreira nova Toma Creito zero quilômetro agora E tubarão roncando Mais darkness, né, mano? Açainha, açainha, tem açainha da Tati Quebra Barraco? Cinto da promessa Talismã Sorte das eras Habilidades Dá para a gente liberar uma habilidade nova? Opa R1, R1 R1, R2 Eita, esse aqui É esse aqui que eu quero Ah não, preciso daquele bagulho ali, ó Rúnico Eu não sei o que é um rúnico Ah, esse aqui eu já liberei Legal de ver o Rafão jogar Tá, tá legal, Rafão Ó, Rafão, tá legal ver você jogar Tá bom, Rafão? Tá legal Morra, seu inútil Morra Você me avisou tarde, seu desgraçado Toma, seu miserável Quando ele quebrou meu machado Lazarento Esse aqui lança fogo, cara Pega ele, ateu Calma aí Toma, seu lixo Pega ele Pega ele, Pikachu Pega ele, Pikachu Cuidado em cima de você Pega ele, Pikachu Pega isso aqui E aí Eu ajudei Se quiser ajudar Distrai-os O que eu tô falando do Pikachu É que tinha um bêbado aqui perto de casa Que sempre que ele bebia Ele saia gritando Pega esse, Pikachu Eu lembrei, galera Desculpa Tá, me perdoem Olha, liberamos uma nova coisa aqui Umas coisas novas Mas nada muito interessante Muita coisa interessante Que não é tão interessante Tá bom? Aqui tá legal Live nota mil Obrigado, Carlos É nóis, irmão Giro rápido Que isso? É nóis, Flavião Tamo junto Só agradece, pai Pô, esses jogos Você joga Você não vê o tempo Passar, né O jogo é Entretido, cara Só que você faz Cinco horas de live Você não vê, cara Isso aqui é um baita do tempo Ataque rúnico Aham Aham Opa Agora eu vou poder Pegar Eita Ganhamos aqui um Ataques rúnicos Pressione X para a loja de joia De ataque rúnico Tá bom Tá Cadê o ataque rúnico? Eu liberei? Segure ali Um R1 Opa Ô, oco O crento cresceu E o moleque Tá diferente Vou usar meu poder novo Não, não Não precisa, não Vou usar meu poder novo Bolinha Vá Obrigado Olha a montanha Vamos Ainda não Ainda não, moleque Viu? Socorro Vai, socorro Segure Rápido Vou cair Fique Calmo Quase lá Deixa morrer Que é um a menos É uma coisa mesmo Pra se preocupar Creighton Creighton Meu Deus Não foi tão ruim Nossa A gente caiu no meio Do mundo Sua pressa Vai zerar Chegou o Leo Creighton Do nada Na live Meu irmão O cara caiu de paraquedas Já pegou o conteúdo Que ele gosta Mas estão parados Estão mortos? Quer dizer Mais ainda? Garoto Calma Calma CNPJ Calma CNPJ Calma CNPJ Você dá muito mole Moleque Aí você quer caçar monstinho sozinho Você dá muito mole Moleque Calma CNPJ Eu vou quebrar todo mundo Antes que nasça logo O negócio é ir passando O serrote aqui já Antes que nasça todo mundo Toma Já quebra tudo Vai Creighton Já quebra tudo Toma CNPJ 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 Não do moleque não Do moleque não As costas Corre Creighton Peguei Seu bando de lixo Ninguém troca com o Creighton careca Tá legal? Aqui é o Creighton Seu polícia Quero ver controle Tô forçando muito o humor aqui Tô fazendo cringices Tá bom Zera, zera Mano Se pra mim zerar Eu vou ficar 10 dias jogando essa live aqui Porque eu sou ruim em jogo de passar fases Olha isso Eu tô jogando hoje Mas não sei se eu vou zerar Olha o que Meu Deus É a torre dos mistérios Do Scooby Doo O que que eu tô falando Já tô naquela horária da live Que eu não tô falando mais nada com nada Tá Eu tenho que apertar quadrado aqui Tá O que que eu faço? Havia um mercado aqui Há muito tempo Os gigantes costumavam se reunir neste lugar Para negociar com os deuses Será que o Odin passou por aqui? Mano Para de falar do Odin Moleque Senão eu vou matar você Tem alguma coisa quebrando a parede O que que tem aqui em cima, cara? Tem alguma coisa quebrando a parede É o Gorila É o Goldzilla É o King Kong Vou deixar Nem vai jogar Esse aqui não vai nem jogar Nem jogou Nem entrou Pô Bem jogou Pera de mim o que? É nóis CH2 Depois eu troco a ideia com o seu amanhecer Fechou? É isso que é CH2, mano Cê sabe fazer thumbnail, cara? Pegaram Tá querendo matar o Atreus Gira Esse moleque da mão Esse moleque Esse moleque é meu tesouro Esse moleque é meu ouro Ai Eita pega Amor Não toma Eita filha da mãe Seu filho Ai 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 É Perkete Acabou É bom que tenha acabado Que eu já tô de saco cheio de matar bicho, mano Bora Vambora Vambora Ateu Nós vai te levar lá na igreja do Pastor Raposo Te converter, moleque O que é? Vamos ver Fique perto Você tá muito a tempo O meu gosto O que é isso? As bruxas As bruxas de 7L São as bruxas A gente vai em direção A música bizarra Pua, essas bruxas É chata Pra caramba, mano Mano, essas bruxas É um NPC Chato Para um Caralho Cara, o bicho é chato, hein Mano Pega a flecha, ateu Caraca, que bruxa chato Meu Deus Pega ela, ateu Pega ela, seu burro Ateu do céu Tá, meu irmão O que é que eu faço? Ah, entendi Preciso fazer o ateu O ateu tem que acertar a flecha Acerta a flecha Acerta a flecha Acerta a flecha dela, ateu Sai Pega Desgraça Lazareta Toma sua Mocreia Lazareta Bicho feio Cara de povo Eu Casca de bala Não toca no meu Casca de bala Pega ela, ateu Quase pronto Nossa, ateu do céu Tá com a que ainda morre Com uma bruxinha Meu Deus do céu Que casa grande Que que foi isso Casa grande Que que foi isso Casa grande Eu não entendi Porque aquele cara Atacou você lá em casa Não, você já matou 40 tipos de criatura E você tá perguntando Aquele cara ainda Meu irmão Do meu casca de bala Olha pra cima Olha o que Cuidado Ai Ai Meu Deus Meu Deus Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Olha aqui Caraca, são 22,50 Cara Que que eu tô fazendo Ele matou ele Bom rapaziada A gente chegou aqui Até o momento Que as bruxas Foram derrotadas A gente chegou aqui No mapa Do Do não sei O que que é isso aqui Amanhã a gente continua O God of War Galera Que já são 11 horas Já tô cansado Vou salvar o game Aqui Preciso salvar esse jogo Midgrade Tá A gente parou aqui Midgrade E não esqueça Próxima live A gente avança Mais uma horinha De jogo Tchau 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 Tchau